Oi gente, hoje eu vou ensinar sobre o submarino. Eu gosto do chocolate meio amargo e assim eu fico meio sem opção, porque quase não tenho meio amargo no mercado, porque o brasileiro não gosta, né? Gosto tudo doce. Daí eu comprei esse Hershey's. Daí como eu sou sincera, eu vou dizer, eu não gosto do chocolate Hershey's, porque ele é meio ceboso, tá? E assim, eu achava o chocolate daqui do Brasil muito bom. Daí até que eu fui pro Japão e descobri que o chocolate daqui, ele tende a ser bem ceboso, entendeu? O chocolate de lá é maravilhoso. E assim, você acha tudo bom, até você conhecer o melhor. Aí você sabe a diferença, né? Então, uma dica, se você não gostou de um chocolate, por exemplo, o submarino, entendeu? Ele derretido vai ficar uma delícia. E é caro, né? Quanto que custa um... Ó, eu vou fazer a opção do leite e do café. Um submarino em torno de uns 20 reais, eu acho. Sabe? De 15 a 20, né? Tá por aí. E daí, olha, dá pra fazer várias vezes. Essa barra aqui é em torno de 5 reais. 5, 6, 7. Na promoção, né? Você comprar mais. Comprei 3 por 11 reais, né? Então, sai em menos de 4 reais cada uma. Você vai colocar o quanto você quiser, porque vai sair bem conta pra você. Você vai fazer no café. Geralmente vem só dois tabletinhos assim do submarino. Mas, olha, tem a barra inteira. Olha o leite, quanto que você vai gastar, né? Só uma xicrinha de leite. E o café, então. Vai sair bem baratinho. Não vou fazer as contas aqui, porque é tão barato, né? Mais caro é o chocolate mesmo. E eu vou comer isso aqui. Primeiro eu vou ter que atender minha filha. Tá chorando. Olha aqui que delícia. Vou comer os dois. Tô chorando até mais.